Pessoal, vamos agradecer, primeiro a Deus, por dar sabedoria para a gente conduzir as nossas tarefas, o nosso dia a dia da melhor forma possível e agradecer a presença de todos vocês aqui presentes. Agradecer a mesmo, em nome do nosso excelentíssimo senhor prefeito, caro gentil e do nosso ex-respetor, representante da BRF. Muito obrigada pela presença. Hoje é motivo de orgulho, é motivo de felicidade, é mais uma turma desse projeto que a gente conduz. É a nossa terceira turma do projeto Samuzinho, um projeto que começou com a brincadeira com os filhos dos funcionários daquela instituição, o SAMU, e que foi se expandindo por toda a cidade, conforme o nosso gestor maior, o nosso prefeito solicitou. E aqui estamos, fechando a nossa terceira turma, muito obrigada a essas crianças. Esse projeto, nós podemos dizer...